Música Buenas, meu senhor! Peço as tuas bênçãos para mais este dia que me destes O sol reponta a alvorada Clareando os corredores desses campos orvalhados Por onde cruzam tantos e tantos viventes O canto do galo O alarido dos queroqueros E o voo das curucacas nos pinheirais Dão adeus a mais uma noite que se finda E o meu flete Como aqui atado a um parapeito Bufa pedindo seu quinhão Depois de feita a primeira lida do dia Servo o mate crioulo E traço um paralelo Da vida que levo E da vida que tinha Quanta mudança Quantas léguas de distância Quantos valores mudados Estou mais maduro agora Muito mais que no passado Muitos Nascem para serem troncos de tarumã Crescem e vivem sempre dando sombra ao mesmo cerno Mas eu Com alma de andejo Alcei e vou cedo numa noite fria de inverno Necessitava Necessitava andar Conhecer outras plagas Outras gentes Engolindo horizontes Fui esquecendo do ontem E nem cheguei a ser adolescente Quem trabalha cedo Se faz homem Num upa Os recuerdos da infância As boas lembranças da família Trazia Atado nos tentos Junto A mala de garupa Sempre montada Sempre montada No meu fleto Esperança Talareando uma coplita Cruzava caminhos Encurtava distâncias De pago em pago Amigos Alguns amigos Buenos Como Mate Amargo Deixei por esses corredores E também alguns amores Que não deram consistência ao meu viver Nos tornamos um só ser Sem o aval do Criador Quantos erros Quantos acertos Quantos risos Quantas lágrimas Quanta solidão Quanto tempo Tempo Que quando o moço é tão lerdo pra passar E tempo que quando o homem às vezes Nem conseguimos alcançar Quase Trinta anos Volto a pisar o barro Do mesmo chão Em que fui parido E sei Nunca fiquei esquecido Aos teus olhos Que tudo vê E no íntimo Do meu eu Sempre tive a ti Como meu esteio E cansado Do meu rodeio Vim beber Na tua fonte De água viva Te conheci verdadeiramente Meu Jesus Mostrou-me Seu imenso amor E perdoou os meus pecados Hoje Me das provas Tendo que chegou a hora De andar junto contigo E tirar das mãos do inimigo Tantas almas que perecem Amargas como o fel Tu és o único caminho Para o céu Capacita-me Com tuas armaduras De guerra O pai da mentira Já domina sobre a terra Levando aos viventes O terror E é Chegada A minha hora De sair Campo afora E falar do teu reino De justiça De esperança E de amor Rádio Estilo Gaúcho E o programa Talentos da Nossa Terra